O presidente Jair Bolsonaro discursou agora há pouco no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O presidente Jair Bolsonaro já tinha prometido que seria um discurso direto, claro, objetivo. Jair Bolsonaro abriu o discurso se dizendo emocionado e também honrado. Ele ressaltou um compromisso de mudar, abre aspas, mudar a nossa história, fecha aspas. Nossas relações internacionais serão dinamizadas pelo ministro Ernesto Araújo, implementando uma política na qual o viés ideológico deixará de existir. E também entre as promessas de Jair Bolsonaro aos investidores está a abertura do país ao comércio internacional. Para isso, buscaremos integrar o Brasil ao mundo por meio da incorporação das melhores práticas internacionais, como aquelas que são adotadas e promovidas pela OCDE. Buscaremos integrar o Brasil ao mundo também por meio de uma defesa ativa da reforma da OMC, com a finalidade de eliminar práticas desleais de comércio e garantir segurança jurídica das trocas comerciais internacionais. No momento de perguntas e respostas, um momento em que o presidente brasileiro falou sobre a importância entre agronegócio e preservação ambiental. Vamos ver. O meio ambiente tem que estar casado com o desenvolvimento, nem para um lado, nem para outro. Nós temos o agronegócio que é de conhecimento de todos. Então a parte da agricultura ocupa menos 9% do território nacional, a pecuária aproximadamente 20%. Hoje, 30% do Brasil são florestas. Então nós damos sim exemplo para o mundo. O que pudermos aperfeiçoar, o faremos. Sintonizado com o mundo, na busca da diminuição de CO2 e na preservação do meio ambiente. O presidente brasileiro, hoje, poucos minutos antes do discurso, preferiu almoçar sozinho e num bandejão de um supermercado muito popular aqui na Suíça. Tem testemunhas, Sandra e Doni, desse momento bem peculiar de um presidente almoçando sozinho em meio a um evento com mais de 60 chefes de Estado e de governo, tantos ministros na comitiva e ele preferiu ficar em paz. Obrigado.